Hoje, eu vou mostrar um assunto muito importante. É uma coisa específica do Java, mas que praticamente todas as linguagens orientadas ao objeto adotaram, as modernas adotaram como padrão. Que é o que a gente chama de tratamento de exceções. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora, como é que isso funciona no Java, como é que a orientação ao objeto é explorada para fazer um sistema de tratamento de exceções robusta e eficiente. Então, eu quero que você preste atenção, porque não é só uma cláusula que você usa. Você tem que aprender a fazer um projeto para tratar exceções. E esse projeto que você vai fazer, ele tem que considerar o seu software inteiro. É uma coisa que você deveria projetar antes e trabalhar com ele. Então, eu vou definir a exceção aqui de uma forma bem simples. Eu vou definir a exceção como sendo algum comportamento que o seu programa vai projetar, está certo? Que não era um comportamento que a gente gostaria que acontecesse. Eu não vou dizer que é inesperado, porque ele vai ser esperado ou não, a depender de como você projeta o software. Mas, é um comportamento que está fora do que você quer que aconteça no seu programa. E esse tipo de comportamento, ele pode ser controlado em vários níveis. Em muitos casos, você vai tratar esse tipo de coisa do ponto de vista semântico. Então, o seu programa, ele pode ter um projeto, ele está esperando um tipo de entrada, e você vai ter condições lá dentro que verificam se a entrada está certa, se não está. Então, você pode tratar isso semanticamente, está certo? Mas, tem alguns tipos de exceções, e são essas que a gente vai tratar aqui, que elas são geradas, às vezes, por uma falha na execução do próprio código, ou por alguma função que você chamou, que devia fazer alguma operação, e isso gerou um problema. Por exemplo, uma leitura em disco. Você queria ler em disco, mas o disco está com problema de leitura. Então, esse tipo de coisa é um pouco mais complexo, porque não tem a ver somente com a semântica do que você está esperando, mas aconteceu alguma coisa errada. Aconteceu alguma coisa fora do projetado, e você tem que tratar isso. Bom, para tratar o que a gente chama de exceções em Java, a gente tem o famoso bloco try-catch. Certo? O try-catch, a palavra, a ideia é try, ou seja, tente fazer um conjunto de coisas. Pode ser de uma instrução a muitas instruções, tanto faz o número. Certo? Você diz, tente fazer isso. Certo? Se em qualquer ponto, em qualquer ponto da tentativa, alguma coisa der errado, e aí daqui a pouco a gente vai ver o que eu estou chamando de alguma coisa der errado, ele pula para o catch. Então, ele não vai continuar o bloco até o fim. Certo? Do ponto que deu errado, ele pula direto para o catch. Certo? E aí ele vai verificar se o catch, ele está capturando o tipo de problema que você, que aconteceu. se ele estiver capturando o tipo de problema que aconteceu, ele vai entrar nessas instruções de tratamento. Certo? Se ele não estiver capturando, ele vai, a gente vai mostrar, ele vai repassar o problema para quem chamou. Como está mostrando aqui, eu posso botar tantos catchs quantos eu queira. Certo? E cada catch vai ter o que a gente chama de uma classe de exceção, que vai ser diferente das outras. E você vai entender por que eu posso ter vários. Tá? Porque na verdade eu posso ter tratamentos diferenciados para cada categoria de exceção que acontece. E existe um terceiro bloco chamado finally. Ok? E o que é o finally? O finally vai ser um conjunto de instruções que vão ser sempre executadas, independente do que aconteceu antes. Certo? Então, geralmente essas instruções de finally, elas servem, por exemplo, você abrir uma conexão, você quer fechar, você precisa, como deu um erro, deu algum problema, mesmo você tendo tratado ou não, você quer fazer algumas coisas. Você quer que algumas coisas sejam sempre executadas. Então, essas coisas que vão ser sempre executadas, você vai colocar no finally. Tá? Então, vamos começar da seguinte maneira. A gente vai desenvolver um código e esse código, ele gera exceções. Certo? Ele vai gerar uma exceção. E a gente simplesmente vai ignorar que a exceção aconteceu. Certo? Eu vou dar uma de João Sem Braço. Vocês conhecem esse termo, João Sem Braço? Quem é que conhece o termo João Sem Braço? Levanta a mão. Ah, tá. Não é tão velho assim, né? Tem algumas assim. Você vai falar o quê? A minha avó usava esse termo. É isso? Você fala o quê? O que quer dizer João Sem Braço? Vamos ver quem é que sabe dizer. Hã? Finge de bobo, mas... Exatamente. É. Eu vou falar... Exatamente. Gostei da sua definição. Como é teu nome? Marcelo. Hã? Marcelo. Marcelo. É, você sabe o que está acontecendo, mas você finge de bobo. Exatamente. O problema é que agora o meu eclipse resolveu da ziquezeira. Por que o meu eclipse não quer entrar? Alguém tem alguma ideia? Porque ele está de mal comigo. O meu eclipse ficou de mal. Vamos ver se o outro entra. Ai. Esses eclipses. Vou te contar, hein. Será que vai dar erro nesse eclipse também? Não aconteceu nada. Ele não chamou, nem deschamou. Simplesmente está dando erro. Bom, o meu eclipse não quer entrar. E eu não vou gastar tempo tentando descobrir o que está acontecendo. Então, a gente vai ter que usar o Java no... no braço. Certo? É bom porque a gente... a gente volta aos tempos da faca no dente. A faca no dente, de vez em quando, é bom. Certo? Então, é... Eu vou ter que fazer uma coisa um pouco fora do... Está aqui no Java to learn, tá? Exceção. Bom, mas essa faca no dente vai me dar o maior trabalho. O que será que o Java não quer rodar, hein? Deixa eu achar onde está o Java. Deixa eu achar onde está o Java. Bom, está aqui o Java. Ah, o problema é que aqui só tem o JRE. Ele não vai compilar meu negócio, hein? Miserável. Só tem JRE nessa bagaceira. Alguma coisa aconteceu. É, esse Java está meio velho escão, mas vai ser ele mesmo, hein? É na base do só tem tu, vai de tu mesmo. Deixa eu instalar o Java, porque é do jeito que está. Instala tudo. Burn. Ó, até que está indo rápido, hein? Vamos ver. Vamos ver. Estou botando o ferro. Bom, enquanto ele está instalando, porque agora ele resolveu ficar lento, eu vou mostrar para vocês um código. Eu quero que vocês olhem esse código aqui. Dá uma olhada nesse código. Não olha para o título dele. Não olha. Ah, é só dizer não olha, né? Droga! Se eu não tivesse dito não olha, vocês não olhariam, né? Vocês olharam para o título? Eu ia perguntar o que pode dar errado nesse código. O que pode dar errado nesse código? Ah, eu já sei, eu já sei. O que pode dar errado nesse código? Nada. É, a gente vai sem Java mesmo, porque o Java, sei lá o que aconteceu. Peraí, deixa eu ver se eu mandar reinstalar o Eclipse. O que vocês acham que pode acontecer aqui? Dá uma olhada nesse código. Então, nesse código, eu crio uma entrada pelo teclado, não é isso? Peço o numerador e peço o denominador. Certo? Aí eu fecho a entrada, senão o Eclipse fica me enchendo a paciência. Ah, você não fechou a entrada. Bom, aí eu transformo as entradas que vêm como string inteiros e divido um pelo outro e imprimo a divisão. O que é que pode dar errado aí? O que é que pode dar errado aí? Pode acontecer uma divisão por zero. O que está escrito aí, né? Bom, então, eu acho que eu tenho essa versão compilada. Certo? Como eu acho que eu tenho essa versão compilada, está aqui no BIM, que eu acho que ele compilou a última vez que eu... Enquanto ele está instalando... Bom, vamos tentar rodar a nova versão do Eclipse que eu acabei de instalar para ver se ele vai. Ou se ele vai ficar com frescura. Ué? Alguém está vendo o Eclipse que eu acabei de instalar aí? Ah, é esse aqui? Cisdim? Não. O que aconteceu? Cadê meu Eclipse? É esse aqui? Ah, tá. Entendi. Tá bom. Tá bom. Vamos ver se ele roda. Esse miserável. Traidor. É, virou o traidor da pátria. Não sei mais o que fazer. Eu vou ter que rodar no braço. Então, olha só, gente. Eu vou ter que ir naquele Java que eu acabei de instalar. É para você ver o que você faz quando o Eclipse começa a dar crash. Então, aqui eu tenho o Java C. Então, vamos fazer assim. Eu não vou nem pegar o compilado dele. Eu mesmo vou compilar. Certo? Então, eu vou entrar nessa pasta aqui, ó. onde está Java, exceção, tá? Eu vou entrar aqui. Então, eu vou dar... Vocês conhecem esse truque, né? Você dá um CD. Você arrasta a pasta aqui. Ah, não. É. E dá um Enter. Aí, se eu der um I, eu estou dentro da pasta. Vocês conheciam esse truque, não? Truque bom esse, né? Bom, o que eu vou fazer primeiro é que eu vou compilar esse camarada. Certo? Então, eu vou dar um Java C para compilar ele. Certo? Eu vou dar um Java C o nome do carinha. app0, eu acho. Tá? Ponto Java. É assim que eu compilo, né? Vocês devem lembrar disso. Certo? Aí, eu compilei lembrando como é que faz no braço, né? Peraí. Deixa eu fechar esse bando de janela. Deixar só as janelas. Você tem que ficar. Aí, você vai ver que criou o ponto class aqui. Estão vendo? Bom. Eu vou abrir duas janelas de command. Por que eu vou abrir duas janelas de command? Ele não deixa eu abrir duas janelas de command? Ah, ele não deixa eu abrir duas janelas de command. Olha. Publicamente, eu vou dar os parabéns para a Microsoft por essa inovação. não pode mais abrir duas janelas de command. Ele só deixa você abrir uma. Muito bem. Deixa eu tentar de novo. Não, não pode. Que ótimo. Não pode. Ah? Ah? Contra o shift. E? E? Clica onde? No ícone com shift. Esse aqui? Ah! Quem foi? Muito obrigado. É claro. Isso é intuitivo, né? Isso é intuitivo, pô. Eu não cliquei com shift. Bom. Por que eu abri outra janela? Porque, na verdade, ó, para quem está fazendo no braço, na hora de chamar o programa, eu não posso ficar nessa pasta aqui. Vocês sabem, né? Eu não posso estar na pasta onde está o class. Certo? Eu tenho que estar onde? Hã? Eu tenho que estar na raiz do pacote, né? A raiz do pacote é aqui. Eu tenho que estar aqui. Certo? Então, eu tenho que estar em... Peraí. Cadê a outra janela? CD. Bom. Pelo menos a gente dá uma revisada de como fazer as coisas no braço, né? Eu tenho que estar aqui na raiz do pacote. Por quê? Porque na hora de chamar, eu tenho que fazer um Java. Certo? Aí eu tenho que dar o caminho do pacote. PT. Ponto. Vamos lá. Qual é o caminho do pacote? C03. Aí eu me odeio por botar tantos níveis e nomes tão complicados. S02. Exceção. Ponto. É o caminho dos pacotes. Certo? E aí o nome do código. A-P... Pô. Quem foi... Quem foi o miserável que botou esses nomes lazarentos e grandes? Não. Porque esse é o nome lazarento, né? Copy. A-Pace aqui. Editar. Colar. Pronto. Sem o ponto class. É assim que se chama uma coisa em Java. Certo? Apesar de que ele não vai rodar porque o Java não está no meu classpet, ou no meu patch. Bom, deixa eu fazer o seguinte. É que eu compilei em uma outra versão de Java. Hã? Ah, não, não. Eu tenho que subir um nível. Eu tenho que subir um nível. Eu estou dentro do PT. Eu tenho que subir um nível. Será que só com Java ele vai? Ah, só com Java ele vai. Pronto. Vamos lá. E aí? Numerador. Dez. Denominador. Cinco. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Qual vai ser o resultado? Tempo. Ó. Dois, né? Foi canja isso, não foi? Vou botar uma conta mais difícil, hein? Aí vamos botar aqui cinco e zero. O que vocês acham que acontece? Ó. Exception. Vocês conseguem ver aqui? Eu estou vendo agora que está bem... Vocês estão conseguindo ver? Não, não. Não, né? E por que ninguém falou nada? Peraí, deixa eu fazer o seguinte para não ficar tudo escuridão. Que essa sala aqui, ela ou é tudo escuro... Deixa eu ver se eu consigo mudar o tamanho da fonte. Fala que não está vendo agora. Fala. Não, diz agora na minha cara que você não está vendo. Olha lá, vocês estão conseguindo ver aí? Conseguem ler agora? Tá escrito, exception in thread main. Então, aconteceu uma exception. Aonde? Isso vocês têm que aprender a ler, tá certo? Porque enquanto vocês programarem Java, vocês vão ver isso quase todo dia. Certo? Bom, então, exception in thread main. Onde aconteceu? No main. Certo? Qual foi a exception? Java.lang arithmetic exception. Isso aí é Java.lang é o pacote. Tem o pacote Java.lang arithmetic exception. É uma classe. A gente vai ver daqui a pouco. Certo? At, aí ele mostra qual é o código, qual é a classe onde aconteceu o exception, certo? Na linha 22, certo? Então, se você for na linha 22, que é essa aqui, linha 22, você vai ver que na linha 22, você tentou fazer a divisão ou divisão por zero, certo? E ele mostra aqui, não mostra? Divisão por zero. Ah, não, ele só diz que foi uma... Ah, não, fala. Não. Ele só fala que foi uma linha... Ah, não, eu acho que é a direita. Ah, é. Divisão por zero. Tá a direita. Tá vendo? É porque vocês são seguintas e não conseguem ficar vendo a fonte, eu tenho que ficar botando uma fonte grande. Vocês preferem a sala toda escura? É, né? Então, a sala toda escura. Aê! Agora sim. Nem eu tô vendo nada. Nem eu tô vendo nada. Eu só vejo a minha bunda aqui, ó. Eu não tô vendo nada. Tá muito escuro. Não tá muito escuro? Tá muito escuro, cara. Deixa eu ver. Ficou muito escuro, bicho. Ah, se eu abrir a porta, mas se eu abrir a porta, tem problema dar condicionado, né? Esse aqui é melhor? Ah, mas tá dando pra ver, vai. Tá muito escuro. Tá dando pra ver, tá? Tá. Ficou muito escuro, cara. Ah, vamos lá. Então, agora é o seguinte, gente. Vamos olhar aqui o código, certo? Vamos olhar aqui o código. E... Ah, talvez tenha uma coisa que deixe ficar... Torne mais fácil de ler. Deixa eu ver se eu consigo... É... Trocar as cores. Tela de fundo... Pop-up? Não. Tela de fundo... Tela de fundo branca. Texto da tela, preto. Assim fica melhor pra ver, não fica? Estão conseguindo ver aí? Não. É, mesmo assim não dá pra ver tudo, mas dá pra ver um bom tanto, certo? Bom. Então, o que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que eu não tratei o erro, certo? Primeiro, vamos entender quem é esse cara que ele disse que é um exception, certo? Bom. As exceções, elas têm no Java, como na maioria das linguagens modernas, elas fazem parte de uma hierarquia de objetos, certo? Onde a raiz comum de todos eles é o throwable, certo? O que que é um throwable? A palavra throw... Throw é uma operação específica do Java que a gente vai estudar daqui a pouco, onde eu posso interromper a execução do que eu tô fazendo agora e lançar uma coisa que a gente vai chamar de um throw. A gente pode... A gente para e lança um tipo de objeto que vai ter que ser tratado por quem me chamou, tá certo? É mais ou menos um throw, é mais ou menos como dar um deusica. Deusica aí você manda pra quem te chamou, tá certo? É como se disser assim, alguém te passa uma tarefa, você resolveu fazer a tarefa, tentou, não conseguiu, você deu um deusica de volta. O deusica é um throw. Então todos os objetos que podem fazer isso, eles são throwable, fazem fazer parte disso. E um grupo específico é o grupo do exception. Um exception são objetos throwable de coisas que estão fora do que deveria acontecer normalmente, certo? São os objetos exception. Entre eles, existe um grupo chamado runtime exception. O runtime exception são aquelas coisas que estão fora do que deveria acontecer em tempo de execução, certo? E dentro desse grupo está o arithmetic exception, que é uma classe onde, por exemplo, o divisão por zero faz parte do arithmetic exception, certo? Por que eu tenho que conhecer essa hierarquia aqui? Eu vou mostrar pra vocês que essa hierarquia vai ser importante pra gente manipular corretamente os erros. Como é que eu acho esse cara na hierarquia? Se você for no javadox e você pedir em arithmetic exception, ele vai te mostrar toda a hierarquia que eu acabei de construir, certo? Inclusive o pacote, ele mostra que o pacote é lang java, certo? Bom. Muito bem. Agora, a questão é como eu trato isso. Então a gente vai fazer o primeiro nível de tratamento. Não, esse é o zero. Então no primeiro nível de tratamento, o que eu fiz? Presta atenção. Eu coloquei um try. Eu só preciso... Aprendam isso, porque essa é uma lição que eu aprendi muito depois no Java. E por isso eu fiz bobagem que não acaba mais, certo? Coloquem dentro do try. Só aquilo, só o pedaço que vocês querem monitorar a exceção, certo? Porque o try, ele é a parte do código Java, aonde o preguiçoso, né? Você vê o preguiçoso. O preguiçoso é o seguinte, ele começa o método try, certo? Bota tudo, certo? É séptimo. Quer dizer, isso é um negócio do preguiçoso. Não faça isso. Isso é ruim. Monitore só o pedaço que você quer controlar, certo? Então pra mim, por exemplo, esses caras de cima não são a parte do erro que eu estou imaginando. Quem está no erro são esses caras de baixo, certo? Bom, esse cara aqui, ele pode dar um erro, certo? Por que eu coloquei o System Out Print Line também aqui dentro? Porque note, se acontecer um erro, eu não quero que esse cara seja executado, tá? Ou que ele tente executar esse cara, eu não quero, certo? E é assim que funciona. Quando você bota várias coisas dentro do try, na hora que dá o erro, ele sai daquele ponto e vai direto para o catch. Ele pula todas as instruções que vêm depois. Ele ignora todas elas, certo? Então você vai botar no mesmo bloco todo mundo que você não quer que seja executado a partir do ponto que deu o SF, ok? Aí ele cai no catch, certo? Bom, o catch, ele vai verificar. Essa classe captura o erro que aconteceu, certo? Ele vai verificar isso. E ele vai verificar na hierarquia. O que quer dizer verificar na hierarquia? Quer dizer que pode ser a classe ou pode ser uma das subclasses, tá? Então, se no catch tivesse Aritmetic Exceptional, está valendo. Se no catch tivesse Run Time Exceptional, está valendo. Ou o exception, está valendo. Está certo? Quer dizer, ele vai pegar qualquer um na hierarquia que o exception seja Aritmetic Exceptional, seja subclasse. Pode ser qualquer um na hierarquia, tá? Mas tem que ser superclasse. Ele ou superclasse. Não pode ser subclasse. Está certo? Tudo bem? Então, aqui eu estou capturando o cara certo, que é o Aritmetic Exceptional, que vocês viram na nossa, que foi quem deu erro. Eu estou capturando o cara preciso. Por que tem o nome de uma variável aqui? Certo? Esta variável, ela vai receber um objeto de erro. Porque toda vez que um erro acontece, se produz um objeto. Desta classe, Aritmetic Exceptional, se produz um objeto. E o que esse objeto tem? Ele tem todos os dados sobre esse erro. Tudo que você quiser saber sobre o erro que aconteceu, está num objeto desta classe. E ele vai ser armazenado nesta variável que você colocar logo aqui do lado. Certo? Aí, por exemplo, existe um método desta variável chamado GetMessage. O GetMessage vai retornar qual foi a mensagem de erro associada a esse objeto. E aqui eu estou imprimindo na tela a mensagem. Certo? Bom. Então, agora vamos compilar o segundo cara. Eu vou para esta tela aqui. Deixa eu botar esta tela no mesmo padrão da outra. Acho que 24 dá até, hein? Ok? Eu vou compilar, só que agora eu vou compilar o app 01. Tá? E agora a gente vai rodar ele. Então, agora eu vou rodar o 01. Digite o numerador. 5. Denominador 0. Então, note que apareceu erro. Que foi eu que produzi. Isso aqui já não é mais o Java. Olha como o Java fez, olha como eu fiz. Erro. E aqui é a mensagem que foi produzida pelo sistema. Divide 1 mais 0. Certo? Aí você pode dizer, mas André, eu não lembro, né? Aqui. Oi? 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 Essa mensagem tá aqui, ó. Erro. E aí, o getMessage tá dentro do objeto exato, dentro do objeto aritmética 7. Tem um objeto, aí, se você der o getMessage neste objeto, ele retorna pra você a mensagem de erro que está associada aí. Tá? Entendeu? Ele tem um outro método que eu vou mostrar daqui a pouco, chamado printStackTrace. ele mostra toda a pilha de erros. Certo? Se você quiser saber. Amém? Oi? Você aí não podia botar o... Se eles botar o índice e o... Se eu fosse certo, você ia fazer o getMessage? Poderia também. Poderia. É porque eu tô produzindo, eu tô mostrando como é que você trabalha com o Exception, tá certo? Neste caso, você poderia prever e gerar um Exception, ou e gerar um tratamento antes da Exception, tá certo? Mas tem casos que não dá. Por exemplo, erro de leitura no disco. Entendeu? Ele gera um Exception. Não tem como você... Como você fazer isso com o IF. Certo? Tá? Então, você tem razão que eu... Esse caso, eu poderia simplesmente... É... Tá, tá. Mas, note, divisão por zero é um dos problemas, né? Eu não sei que outros Arithmetic Exceptions tem. A gente pode olhar, né? Mas a gente pode ver quais são os outros casos e que tipo de problemas ele tá gerando. Agora, aqui, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Você fala assim, mas, pô, peraí. Eu vou salvar essa classe agora como 01A. Tá? E vou mostrar pra vocês que você pode... Como é que eu poderia explorar isso pra não mostrar simplesmente uma mensagem de erro? Pra fazer uma coisa diferenciada. Como é que eu faria isso? Eu poderia botar aqui um while. Certo? Tá? Então, eu vou botar um while aqui da seguinte maneira. Eu vou botar, por exemplo, uma variável boolean, certo? Correto, igual a falso, por enquanto. Certo? Ou, não, correto não. Concluído, igual a falso. Certo? Ah, não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, pode ser. Não faz. Aí, eu vou botar aqui um while not concluído. enquanto não estiver concluído, peça. Então, toda essa rotina aqui, ela vai acontecer dentro deste wire. Tá certo? O close, você tem razão, vem pra fora agora, né? Eu só vou fechar o teclado quando o processo estiver tudo concluído. Certo? Bom, então, enquanto não estiver concluído, eu vou pedir pelo teclado e vou fazer o processo. Certo? Aí, eu vou fazer assim, ó. Se a divisão der toda certa, eu mostro o resultado. Né? Se não, é... Erro. Né? Eu vou dar um erro. Certo? E aí, eu posso dar aqui um outro System Out Printline ou System Erro. Vocês estão vendo que eu estou mostrando System Err Printline. Né? O System Err Printline, ele é um outro, é como se fosse um outro console de saída só para erros. Que o Java bota os dois no mesmo lugar como o Default, mas que você pode direcionar para saídas diferentes, se você quiser. A saída normal e a saída de erros. Certo? Você pode redirecionar ela. Tá? Não, aqui eu não vou botar no Err, não. Aqui eu vou botar no System Out Printline. Na saída normal, eu vou botar assim, é... valores inválidos, digite novamente. Certo? Ok? Que mania! O que esse negócio está fazendo, hein? Ele resolveu... O que esse cara está... Sei lá. Ele... Não. É, não sei o que ele está aprontando não. Espero que ele não... Bom. Aí, o que vai acontecer é o seguinte. Se o resultado for ok, eu vou dar um concluído igual a true. Tá vendo? Então eu... Se deu tudo certo, eu digo que está concluído. Certo? Se não, eu vou continuar pedindo o valor. Então isso aqui já é mais próximo o que eu chamaria de um tratamento de erro. Eu não só usco o erro na tela, mas eu trato ele. Certo? Então eu compilei aqui e agora eu vou executar. Então, por exemplo, eu botei 5 e 0. Aí ele fala erro, divisão por 0. Valores inválidos, digite novamente. E ele vai ficar me pedindo até eu digitar o valor certo. Certo. ok? Aí, se eu botar 10 e 2, ele vai funcionar resultado da divisão 5 e ele termina o programa. Tá certo? Então note, isso é um efetivo tratamento de exceção. Eu capturo a exceção e eu trato ela até que você faça o que foi pedido. Certo? Bom. Mas tem uma coisa interessante em exceção que se chama a pilha de exceções. O que que acontece? Bom. Antes da pilha, desculpa, antes da pilha. O que que acontece se dentro do meu código eu tiver mais de um tipo de exceção? Tá? Então note. Por exemplo, você diz assim, mas André, vamos tentar rodar esse programinha que você fez? Certo? Tá? Então olha só, tá aparecendo tudo certo, né? Como é que eu posso dar um crash nele? Hã? Botar uma letra. Botar a letra A. Ah! Oh my God! Isso aqui é pro cara que tá escutando lá, que agora tirou o fone do ouvido assim. Bom, por que que deu erro aí? Por que que deu erro? Hã? Oi? É, se você olhar, vamos olhar a hierarquia dos objetos. Certo? O Arithmetic Exception tá aqui e o Ilegal Argumented Exception tá aqui. Certo? Então, quando eu capturei o Arithmetic Exception, certo? Não está incluso aí o Ilegal Argumented Exception. Não está incluso aí. Certo? Então, o que acontece no código que eu fiz, se você olhar o código que eu fiz, você vai olhar o seguinte, ele deu um catch, mas ele deu um catch só do Arithmetic. Aí ele diz, e pra o Ilegal Argumented Exception? Não, não tem. Se não tem, então ele faz como se não tivesse o Tri-Catch. Cospe na terra. Bá! Certo? O erro. Ok? Ele cospe o erro na terra. Tá. Soluções para o problema. O que que vocês acham que seriam as soluções? Solução número um é fazer um outro catch. É esse aqui, olha. Eu faço dois catch. O primeiro catch pega o Format Exception, o Number Format Exception e dá um erro. Diz erro na conversão. O segundo pega o Arithmetic Exception e dá um erro na conta. Certo? Por que eu ia querer pegar cada um separadamente? Certo? Porque pra cada problema eu posso querer dar um tratamento diferente. Eu posso querer. Certo? Ah, no problema número um o tratamento é o seguinte. Não. Se for erro na leitura, o tratamento é esse. Se for não sei o que, o tratamento é aquele. Então eu posso querer diferenciar as classes dos objetos porque cada erro eu vou dar um tratamento diferente. Todo mundo entendeu? Então esse código que vocês estão vendo aí, ele vai gerar uma mensagem diferente pra cada situação diferente. Eu preciso rodar ele ou todo mundo entendeu ele? Todo mundo entendeu? Bom, mas imaginem que eu quisesse fazer um catch só. Pelo que eu já falei pra vocês, como eu faria um catch só? Vamos ver. Eu vou pegar alguém aqui. Deixa eu ver. Quem eu nunca perguntei? Tu. Camisa vermelha. Não, pra frente. É, você. Como é que eu não? Mariano, eu acho que eu nunca te perguntei nada, Mariano. Eu já te perguntei alguma coisa? Já? Você tá fazendo isso pra fugir, né? Pra se safar, hein, Mariano? Mariano, como é que eu faço um catch só? Eu não quero dois, eu quero um só. Eu já falei isso, hein? Vamos ver se você tava prestando atenção ou se você tava na proteção de tela. Como é? Pode falar. Vai, Mariano. Você tem cara de que só quer falar a resposta certa. Não. Pode chutar, Mariano. Vai com fé. Vai lá. Você falou certo. Força, segurança, vai lá. Se você colocar exception aqui? É. Se você esculhambar, né? Botar pra cima logo. É, exception. Qualquer coisa. É isso? É. É isso. Tá certo. É isso, Mariano. Muito bem. Parabéns. Então, vamos lá. Como seria isso? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Se eu não tiver... Não, eu não tenho. Ou eu tenho? Quem é esse cara? Ah, não. Não tenho. Não tenho. Então, vamos lá. Olha só, gente. A gente vai fazer o que Mariano disse que é pra fazer, certo? Eu tô confiando nela. Então, vamos lá. Vamos seguir o plano de Mariano. Aqui, ao invés de fazer Number Format Exception, eu posso chutar pra cima e colocar exception, por exemplo. Certo? E aí eu coloco erro. Não boto nem na conversão. Eu boto erro. Note que aqui eu aparentemente ganhei Então, deixa eu compilar aqui. É o 2B. Ah, esqueci de mudar o nome da classe. É isso que dá a fazer na mão, hein? Deixa eu compilar a 2 também. Então, vamos ver o que acontece aqui. Na 2, se eu botar 5 e A, ele vai me dizer exatamente o erro que deu. Foi um erro na conversão. Certo? Se eu botar 5 e 0, ele vai me dizer que foi um erro na conta. Então, ele tá sabendo onde tá o negócio. Esse é o sem ser o exception. Específico. Agora, o B que eu mudei, o B eu coloquei um exception geral. Certo? Eu não tenho mais controle ali. Sobre... Tudo bem, ele vai dar um erro. Só que o erro ali é um geral. Eu não sei qual foi o erro. Eu sei que foi um erro. Certo? O Java sabe, mas eu não. Tá? Então, ele vai funcionar. Certo? Mas... Tá? Bom... Essa solução é mais conhecida como a solução do preguiçoso. Certo? Quem diz, ah, quer saber? Bota um exception. Certo? Eu capturo tudo. E... Beleza. Certo? Tem muita gente que faz isso. Muita gente. Hã? A classe o quê? Ah, eu consigo, mas aí é melhor fazer da esquete, não é? Você pode usar o instance off. Eu mostrei pra vocês o instance off aqui? Não, né? Não? Eu mostro agora. Muito bem. Lucas. A pergunta... Lucas, não é isso? A pergunta do Lucas foi, eu não posso olhar depois? Posso. Vamos olhar depois. Isso aqui não é só pra o exception. Isso vale pra qualquer coisa em Java. Certo? Eu quero saber de que classe é um objeto. Tem como eu saber isso? Tem. Eu posso perguntar pro Java. Mestre Java. Que classe é esse objeto? Certo? Aí eu posso fazer assim, olha. If. Ok? Erro. Porque erro é o objeto que foi produzido pelo exception. Certo? Instance off. Isso é um operador interno do Java. É como mais e menos. Não é uma... Não, é um operador. Certo? Instance off. Aí eu digo a classe que eu quero. Então vamos ver quais são as duas classes que tinham. É uma era aritmética exception, não é isso? Vamos pegar aquele que eu diferenciei e vamos adaptar ele. Eu tô ganhando tempo aqui, hein? É esse cara aqui? Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma... Então eu vou dar uma... Uma recalibrada nesse negócio aqui. Tá? A gente vai colocar isso aqui dentro. Certo? Só que a gente vai fazer assim. Se ele for instance off number format exception Certo? Então quer dizer que ele é a instância desta classe. Certo? Então eu dou esse erro. Certo? Aí aqui, peraí. Aí aqui eu vou botar else if erro instance off Agora notem. É muito importante vocês saberem o seguinte. O instance off em Java ele pode ser usado em qualquer objeto. Não é só nos objetos de erro. Tá? Eu estou usando aqui nos objetos de erro mas ele pode ser usado em qualquer objeto. Tá? Certo? Ele pode ser usado em qualquer objeto. Então vamos lá ver se vocês entenderam o que eu estou fazendo. Ah, peraí. Essas chaves não são necessárias. Isso aqui foi atendendo ao pedido do Lucas. Aí se a gente pode usar... Por exemplo, eu capturei a exceção maior aí aqui dentro eu testo. Esse objeto é a instância dessa classe? Aí eu prendo. É a instância dessa classe? Aí eu faço o fim. Eu posso fazer isso. Tá certo? Então o instance off ele serve para no momento que você quer. Note, lembrando, isso vale para qualquer coisa em Java. Certo? Deu um erro. Ah, é porque eu tinha que trocar o nome da classe. Não tem mais o eclipse para me ajudar, né? O eclipse correu da raia. Isso aqui é para testar se eu sou um verdadeiro Jedi. por falar nisso, Guerra nas Estrelas. É o 3, é? É o episódio 3? Não é o 3 que vai sair agora? Ah, é o 7? Eu estava no cinema e eu vi lá o anúncio. Ah, legal, hein? O trailer. Você está ali sentado, não estava esperando isso. Aí vem aquele famoso assim. Você sabe o que era a sensação do Guerra nas Estrelas? Sabe o que era? Aparecia o negócio e ia vindo a história, assim. Não sei se vocês já viram. Já viram os episódios desse ano? A história vem chegando, assim. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Aí vai chegando a história. Sensação. Pois é. Aqui é o teste para ver se eu sou um verdadeiro Jedi ou se eu sou só, se eu consigo levantar a nave com a força da minha mente no pântano. Certo? Vamos lá. Agora, vai funcionar. 5, 0. Aí ele vê erro na conta. Ele testa a instância e vê se é um erro na conta. Certo? Bom, agora, vamos lá. Então, a gente viu que eu posso subir na hierarquia e testar exception, por exemplo. Aí eu testo tudo. Ou eu posso testar coisas específicas. E, e, eu posso, se eu quiser, inclusive, ter dois cats, certo? Agora, a ordem dos cats tem que ser do mais específico para o mais genérico. Dois cats em posições diferentes na classe. Certo? Então, é assim, eu primeiro testo se eu pego o ilegal argumento exception, ou esse aqui. Ah, não é esse, eu quero pegar todos os outros. A bandaneira toda. aí eu vou dar um exception no próximo cat. Eu posso fazer isso. Certo? Mas a ordem tem que ser do mais específico para o mais genérico. Porque ele vai testando na ordem. Então, se eu botar o mais genérico primeiro, ele vai testar quem ele nem vai olhar o outro. Certo? Que é mais específico. Vocês entendem? Bom, aqui é como você vê onde está o cara. Então, existe a exceção na pilha de chamada. Certo? O que é uma exceção na pilha de chamada. O que acontece é o seguinte. Esse é conhecido como o protocolo batata quente. Certo? É o protocolo batata quente que o Java ouve. Como é o protocolo batata quente? Aconteceu uma exception. A batata quente começa. Se eu não souber tratar a batata quente, eu passo para o próximo. Certo? Quem me chamou. Ó, vai para você aí. Aí eu... Aí vai passando, vai passando. até chegar no main. Certo? O main, se ninguém tratou, o main disse, quer saber? Eu vou cuspir para o usuário. Aí o main vai lá e... na tela e joga a batata quente para não dizer outra coisa no ventilador. E aí... Certo? É isso que acontece. Então, o protocolo batata quente funciona assim. Existe uma sequência de chamada de funções que você vai fazendo. Certo? E quando acontece uma exception, existe uma volta de exceptions. Certo? Então, a batata quente vai voltando. Ok? Se a pilha for maior como essa, então ele vai e volta. Certo? Na verdade, ele para onde? Ele para onde tiver um trycat que trate aquela exceção. Ele para ali. Então, por exemplo, aconteceu aqui, mas não tem trycat para ele. Ele volta para quem chamou. Certo? Aconteceu aqui, mas tem um trycat para ele. Ele parou aqui. Certo? Aqui também é a mesma coisa. Aconteceu aqui, mas não tem um trycat para ele. Volta para cá. Não tem trycat para ele. Vem para cá. Ele vai voltando para quem chamou até alguém tratar. Certo? Ah, pode ser em qualquer ponto do caminho. Esse não tinha, mas esse tinha. Beleza, parou aqui. Certo? É a pilha de exceção. Tá? Vamos ver como é que funciona essa pilha. Tá? Então, a brincadeira que a gente vai fazer agora é assim, ó. Nessa versão 3, certo? Eu vou fazer uma função fazer a conta. Você está vendo que eu criei uma função divide? Está vendo? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer que ninguém vai tratar esse negócio. ninguém vai tratar. Eu vou deixar sem tratamento primeiro. Certo? Sem tratamento nenhum. Eu vou chamar esse cara de 3A. O 3A ninguém trata. Certo? Mas, o que eu quero que vocês observem é que quem faz a divisão, tá? é o método divide. Certo? É o método divide. Quem faz a divisão é ele. Aí, vamos compilar esse cara? esse é o 3A. Ah, eu tinha que mudar o nome da classe. Eu quero que vocês prestem atenção agora. Eu quero que vocês prestem atenção na mensagem que vai aparecer. olha só agora. Aprendam a interpretar isso, porque isso é fundamental. É o kit de sobrevivência do programador. O que que apareceu aqui? Apareceu o seguinte, olha. A exception aconteceu, certo? Isso aqui é uma pilha, ok? ela começou no divide, tá vendo? Ele diz, olha, a brincadeira começou no divide, aqui, começou aqui, certo? Ele vai te dizer até a linha, qual é? Linha 30, certo? Aí o divide não tratou, certo? Aí eu repassei para o main, certo? Aí o main não tratou, aí eu cuspi na terra. É isso que ele está te dizendo aí. Ou seja, ele está te mostrando uma pilha, certo? Ah, mas André, e se eu botasse mais uma ainda, hein? Mais uma ainda. Mais uma na brincadeira. Vamos botar mais um? Vamos. Mais um, mais um. Tchau, 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 tchau. Então vamos lá. Oi? Se ele fosse tratar só do main, aí daí aparecia aquela mensagem do vídeo. Hã? Se ele fosse tratar só do main, aí daí aparecia aquela mensagem do vídeo. É, se ele tratasse no main, a gente vai fazer isso, tá certo? aí você consegue tratar normal. Não, fala que apareceu dois mensagens, o vídeo e a do main. Ah não, a pilha, que se chama Print Stack Trace, a pilha, ela só aparece se ninguém tratar ou se você pedir para imprimir a pilha. Certo? A gente vai fazer um tratamento aqui agora. Peraí, vamos fazer o tratamento, depois eu boto mais gente. Vamos botar o tratamento para não ficar confuso. Então vamos ver como seria tratar isso. Deixa eu fechar a janela que essa janela não me ajuda mais. Então tem uma solução aqui que é essa solução 3. Vejam como eu fiz na solução 3. A solução 3, eu coloquei a chamada do divide, a chamada dele dentro do try catch. Certo? Tudo bem? Então, como é que isso vai funcionar? Vai funcionar assim, como é teu nome? Arthur. Então essa é a dúvida do Arthur. O que vai acontecer aqui? Normal, está vendo? não tem pilha nenhuma. Ele só vai tratar o erro porque eu tratei aqui. Certo? Eu tratei o erro. E aí, quando eu trato o erro, ele não mostra nada. Ele só faz o que eu peço. Porque na hora que eu capturo o erro, o controle é meu. Eu posso nem mostrar mensagem. Eu posso simplesmente pedir para ele digitar de novo. Eu faço o que eu quiser. Certo? Mas André, eu estou debulgando o programa. Estou debulgando. E enquanto eu estou debulgando, mesmo se eu estou tratando, eu queria ver a pilha. Certo? Quero ver a pilha. Beleza. Posso fazer isso? Pode. Você pode chegar aqui e fazer assim, ó. Deixa eu botar outro nome aqui. Esse cara vai ser a letra C. Eu posso chegar aqui e botar assim. Erro, que é o objeto, ponto, print, stack, trace. Eu nem boto o sistema. Ele mesmo imprime. Certo? Print stack trace, quer dizer, ele vai mostrar para mim na tela a porcariada toda. Certo? Então vamos ver isso acontecendo. O print stack trace não deveria jamais ser mostrado para o usuário. Certo? Isso é usado geralmente para debugar. Certo? Se você mostrar o print stack trace para o usuário, você está acabando com a sua carreira de programador. Print stack trace. Então 5, 0. Então vejam que eu, eu, propositalmente, pedi para ele imprimir o print stack trace. Aí ele imprime. Certo? Serve para debugar. Tudo bem? Entendeu? Vamos aumentar a pilha. Eu quero aumentar a pilha agora. Então para aumentar essa pilha, tá? Pode ser na versão A, que eu não tratei o erro, por exemplo. Vamos pegar a versão A e vamos fazer uma versão 5A aqui. E nessa versão 5A, eu vou criar mais um cara na pilha e não vou tratar. Certo? Então além da divisão, eu vou criar um cara chamado public static void imprime int x int y Certo? Esse cara imprime, ele vai fazer o seguinte. Na verdade aqui, ele, você está vendo que ele imprime, né? Eu vou botar para o imprime, ele vai fazer esse trabalho aqui. Ele vai chamar o divisão e ele vai imprimir. Então o imprime vai fazer essas duas tarefas que eram do main. Certo? E o main vai pedir só para o imprime, só assim, imprime x y Então o main só repassa para o imprime o x e o y. E o x e o y chama a divisão e imprime. Então agora eu tenho três níveis. Certo? Eu chamo o imprime que chamo o divisão. Tudo bem? Bom, o que acontece nesse caso? Então esse cara é o 5a. Certo? O que vai acontecer? você vai ver no exception aqui os três níveis. Tá? Os três níveis. Ah! Vejam só. Os três níveis. É o imprime, o imprime, o divide que deu erro na linha 24 que voltou para o imprime que voltou para o main. Certo? Então isso é o que eu estou mostrando nesse slide aqui. Certo? Ninguém tratou. Então não divide e volta para eu chamei de entrada imprime que seja e voltou para o main. Certo? Se qualquer um tratar ele para naquele ponto de quem tratou. Ok? Bom, daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas uma coisa é importante. às vezes eu vou botar a letra A aqui e eu quero ver quem é que me explica por que a pilha vai ser maior. Ao invés de botar um zero eu vou botar uma letra A. Vocês estão vendo que a pilha deu maior? Ah, não. Peraí, 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 peraí. Vamos fazer o seguinte, não deu maior não. Eu vou fazer um 5B aqui e eu vou fazer o seguinte, quem vai converter para inteiro vai ser o divide. O divide é que vai converter para o inteiro. Certo? Eu decidi que ele vai converter. Então, por isso, tanto o imprime quanto o divide vão receber em string. Certo? Então, eles recebem em string. Eles vão receber como string e é o divide que converte. Certo? Opa, faltou o quê? Lá em cima. da classe. Obrigado. Eu estou sempre esquecendo. E o resto está na proteção de tela aí, né? Opa. Ah, tá. Na hora de repassar para o divide eu esqueci de botar o S. Bom. Então, o que vai acontecer aqui agora? o que vai acontecer eu quero botar um 5 e uma letra A. Bom, olha o tamanho dessa pilha. Por que que eu estou mostrando essa pilha? Porque vocês têm que aprender a interpretar. Vocês estão vendo aqui os três níveis que a gente passou. O meio, o imprimo e o divide. Está vendo aqui? Só que tem mais níveis. Certo? O que que vocês acham que são esses níveis a mais? Quem é que vai me dizer o que que são esses níveis a mais? Deixa eu ver. Como é teu nome mesmo? Felipe. Você acha que isso é o quê? É a classe que vai converter a string para o inteiro? É isso? É. O que acontece é assim, ó. Eu chamei uma classe um método chamado parSynth. Certo? esse método parSynth ele pertence à classe intérgica. Está certo? Vocês estão vendo um segundo parSynth aqui? Estão vendo? Por que que você acha que tem segundo parSynth? Vamos ver quem é que me diz. Como é teu nome mesmo? Mariana, é isso? Tudo lá de Mariana. Como é teu nome? André, por que que tem dois parSynth? Ó, vamos lá preservar a reputação do nome aí, André, hein? Por que tem dois parSynth, André? Chuta aí, vai, cara. Não, não é por isso. Mas foi um bom chute. A direita de Mariana. Como é teu nome mesmo? Felipe. Felipe. Vai lá, Felipe. Com fé. Não? Não. Quem é que sabe me dizer? Não. É porque o método parSynth, ele sofreu sobrecarga. Certo? Então, tem duas implementações. E dentro do Java, um método parSynth chama o outro. Certo? Um método parSynth chama o outro. Aí, tem dois métodos parSynth. Aí, o método parSynth chama o forInputString, dessa outra classe aqui. Certo? E aí, vem ao contrário. Toda a construção da pilha, ele mostra um pedaço dentro do Java. Às vezes, olhando como acontece dentro do Java, ajuda. Às vezes, não. Certo? Depende muito de como você projetou o seu programa. Não, porque pode ser uma sobrecarga com parâmetros diferentes. Ah, é a sobrecarga. Você entendeu? É uma sobrecarga. Como é? Provavelmente é uma... Não, provavelmente não. Certamente é uma sobrecarga com parâmetros diferentes. Porque é na mesma classe em tese. Então, não é no super, que eu fiz. É na mesma classe. Se você olhar lá na mensagem, você vê na mensagem que é a mesma classe. Está vendo? Os dois? Então, é uma sobrecarga com parâmetros diferentes. Tá? Bom. Beleza. Agora, eu vou falar para vocês de uma coisa chamada... Ah, o Finally. É uma coisa que eu não sei se eu mostrei para vocês. Ah. eu acho que tem aqui a versão de como eu tratei isso. Ah, tem a versão 3, né? Na versão 3 eu tratei. Espera aí. Tá. Olha só, gente. tem um caso em que... Você viu que eu posso tratar no cara de cima. Não é isso? Mas eu posso querer obrigar o cara de cima a tratar. Certo? Eu quero dizer para o cara de cima primeiro, explicitamente, ô camarada, pode dar esta zica no meu método. Então, eu posso querer dizer para ele explicitamente que pode dar aquela zica. Ele precisa saber que aquela zica pode dar no meu método. E como ele não está vendo o meu método por dentro, pode ser que ele não saiba a zica que pode dar. Certo? Então, eu quero falar explicitamente. Pode dar uma zica. Segunda coisa. Eu quero obrigar ele a tratar a zica. Já que eu disse que pode dar a zica. Isso acontece da seguinte maneira. No método onde a zica pode acontecer, eu posso colocar um trolls. Na declaração do método eu coloco trolls, aritmética e exception. O que que significa um trolls? Um trolls significa o seguinte. Pode dar uma zica e você vai receber a exception para se virar e tratar. Certo? Isso pode acontecer de duas maneiras. Esse trolls pode acontecer de duas maneiras. A maneira número um é assim, ó. Deixa eu pegar aquele caso. peraí, deixa eu fechar que tem um monte de gente aqui. então eu vou voltar para aquele caso em que eu não tratei o erro. certo? Eu chamei o divide e não tratei o erro. Que é esse caso aqui. Eu chamei o divide e não tratei o erro. Certo? E agora eu vou fazer um deixa eu ver eu já tenho o C? Tenho. Então agora eu vou criar um D. e nesse D eu vou fazer o seguinte eu vou escrever aqui trolls eu vou escrever trolls certo? Arithmetic exception ok? Deixa eu copiar de alguém. Oi? Tem que ter é isso que eu vou mostrar agora. Tem que ter o try catch. deixa eu copiar o arithmetic exception aqui. Ah não esse não tem o trolls esse é o sim. Eu vou copiar aqui o trolls certo? Bom o que que vai acontecer nesse código? É o 3D. O que que vai acontecer? Eu vou tentar compilar ele. Certo? Vou tentar compilar ele. Ah ele vai dizer que eu não mudei o nome da classe. Quem foi que me lembrou da última vez? Quem não me lembrou agora? Pô cara você não tá fazendo teu trabalho direito hein velho. ué ele compilou? eu acho que ele devia dar uma advertência ele devia dar uma advertência mas por alguma razão ele não tá mostrando as advertências peraí deixa eu ver como é que eu peço pra ele mostrar as advertências é porque o eclipse já faz isso pra mim de uma forma normal eu viciei no eclipse é isso que dá tá vendo? Você viciar no eclipse eu vou dar um verboso o verboso ele fala com mais ele fala de todos os detalhes da compilação tá? bom ele foi verboso demais até é ele foi verboso mas não mostrou pra mim peraí deixa eu ver não é o verboso então no warn é pra generate no warnings né? é bom tem alguma coisa que eu hã? hã? tem o w-error não w-error? não o w-error é parar a compilação se warnings ocorre mas ele não gerou warnings tá? bom eu achei que ele ia dar um warning eu achei certo? eu acho que alguns tipos de exception ele dá warning alguns não de qualquer jeito é o que que eu tô fazendo quando eu dou esse tros eu estou deixando explícito pra quem me chama que eu estou gerando essa exception nesse caso o tros só está dizendo que eu estou repassando a exception é 3D né? então é o mesmo processo normal eu só repassei a exception pra cima certo? e eu deixei explícito pra ele que eu repassei só isso tá? só está explícito estou repassando esse exception tá? bom e aí o de cima pode dar um try catch mas olha só essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora olha esse tratamento que eu fiz aqui eu capturei vamos supor vamos supor que eu não gostei da mensagem barra by zero e eu quero botar uma mensagem em português certo? então eu quero repassar a exception pra cima mas eu quero ajustar esse objeto certo? então eu posso dar um new arithmetic exception ou uma divisão por zero certo? e aí eu repasso pra cima aí o cara de cima vai ter que tratar esse cara certo? erro tá? então na verdade o que eu fiz? olhem bem isso aqui eu criei throw new é eu criei um novo objeto exception e dei um throw nele certo? e repassei pra cima pra quem me chamou certo? e aí esse cara teve que tratar esse objeto tudo bem? mas aí basicamente o que eu fiz foi foi criar repassar um objeto com uma nova mensagem na verdade eu criei um novo repassando pra cima exercício agora vamos lá vocês fazerem agora o exercício é o seguinte eu vou criar preste atenção eu vou criar uma classe java chamada divisão inútil certo? public case divisão inútil e vou dizer que ela extends exception certo? então eu criei uma classe divisão inútil e disse que ela extends exception eu criei eu posso fazer isso? posso eu crio minha própria classe de exception tudo bem? criei ela bom o que eu quero que vocês façam é partindo deste método do jeito que está aí certo? partindo deste método do jeito que está aí eu quero que vocês modifiquem ele certo? para se houver uma divisão por um divisão por zero ele já repassa automaticamente esse eu não quero que vocês mexam mais se houver uma divisão por um vocês gerem um objeto exception divisão inútil e mandem para cima olha eu estou olhando então vamos lá esse cara aqui eu vou criar um 6A aqui está uma zona isso aqui depois eu arrumo eu vou criar um 6A e nesse 6A primeiro é o seguinte existe um arithmetic exception natural por causa da divisão certo? eu vou botar uma vírgula e eu posso botar uma divisão inútil aqui que eu posso ter os dois except isso aí vocês não saberiam então não tem problema vocês colocaram só a divisão inútil mas a divisão inútil tinha que aparecer aqui no troço certo? porque eu estou gerando ele certo? aí eu posso fazer o seguinte if y igual a 1 é isso? trol new divisão inútil e uma mensagem esta divisão esta divisão é inútil pronto mas André na hora que eu dou um throw new ele vai fazer as instruções que vem depois? não ele para o método aqui gera uma exception e volta para quem chamou nesta hora é uma exception você gerou a exception ele gerou uma exception parou e retornou ele não vai continuar então ah peraí eu tenho que mudar o nome da classe cadê? cadê? é Miguel? é isso? hã? Felipe Felipe pelo amor de Deus Felipe você é o verificador oficial se eu estou colocando o nome da classe certo cannot find a symbol eu esqueci de compilar o divisão inútil é porque aqui não é eclipse não ele não compila tudo automático eu tenho que primeiro compilar o divisão inútil compilei agora eu compilo esse cara divisão inútil ah eu não botei o pacote peraí no divisão inútil eu tenho que botar o pacote esse aqui eu tenho que botar o pacote ele tem que estar dentro do mesmo pacote peraí se ele não estiver dentro do mesmo pacote eu tinha que dar um import blá 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 eu não vou fazer isso então pacote beleza agora sim cannot find a symbol divisão inútil divisão inútil eu acho que eu sei o que está errado deixa eu ver mas eu acho que eu sei o que está errado é eu acho que eu sei o que está errado ele me obriga a fazer isso mas tudo bem eu tenho que fazer o público eu tenho que fazer o construtor e eu chamo o construtor de cima só isso é meio inútil mas só é parte do negócio é divisão inútil e eu tenho que fazer o construtor que recebe um message que é o que eu estou usando tá aí eu tenho que repassar o message para o construtor da superclasse eu tenho que fazer isso senão ele não reconhece o construtor não? ah eu acho que eu tenho que dar o menos CP ponto é isso? não? você tem razão ah eu estou no source não mas ele está gerando o class aí também o negócio é que eu acho que eu tenho que dar o CP um dois dois está bom? são três agora ele não estava achando o class eu tinha que dar o class patch do cara lá para ele subir e descer na verdade ah agora sim agora sim agora sim que legal agora ele está obrigando o cara de cima a tratar a minha divisão inútil está certo? eu dei o trouxe ele está é porque eu acho que o arithmetic exception tem alguma clave lá que diz que ele é opcional run time não tem que pegar é isso? ah é? eu não sabia disso bom como eu estendi de exception e não de run time ele me obrigou a pegar certo? aí aqui em cima isso eu não pedi para vocês fazerem eu tenho que dar um try certo? eu vou dar uma de preguiçoso aqui por causa do timing também tá? eu vou dar um catch exception eu vou pegar tudo tá? e vou dar um erro print stack trace por exemplo essa aqui é bem de preguiçoso mesmo tá? mas vocês viram o que eu falei que ele me obrigou agora a tratar a exceção certo? se eu chamar esse cara agora é 6A não é isso? 5 1 esta divisão é inútil tá vendo? apareceu a exceção tá? deixa eu só mostrar uma última coisa antes de encerrar a aula aqui o uso do finally olha só que importante o finally tá gente? só pra vocês entenderem o finally eu falei pra vocês que quando eu dou um throw por exemplo ele para a execução e volta certo? então esta parte aqui não vai ser executada da função se eu der um throw não vai ser executada certo? porém o finally vai o finally é sempre executado tá certo? então nessa classe 4 por exemplo vamos executar o 4 eu acho que eu não compilei a 4 nessa classe 4 se eu botar 5 e 0 note vocês estão vendo que ele deu um erro de divisão com 0 ele não executou o resto da função mas o finally ele executou certo? então pra que que serve o finally? o finally serve pra quando acontece alguma coisa que você interrompe antes e volta no no try catch esta parte que vem depois ela não vai ser executada não vai ser entendeu? eu dei um throw aqui na hora que eu dei um throw eu voltei na hora que eu voltei isso aqui não vai ser executado mas o finally sempre é executado antes de voltar ele executa o finally então o finally é uma parte que você garante que vai ser executado mesmo que nada aconteça no resto ok? 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 ok?